Olá, muito boa noite pra todo mundo. Sem ter medo de lonjura, por ser a nossa tropa de especial qualidade na nadadura, a comitiva do Terra Viva de Bionatelê não teve dificuldade pra vencer a Serra da Saudade. E depois de entregar a boiada na Fazenda da Ramada, tá chamando a companheirada pra participar desta reunião novidadeira, que começa agora com a recitação da prosa brindeira do dia. Por este chão do sertão brasileiro, tem muito fazendeiro, companheiro nosso, que até dá risada, né, quando a gente pega no assunto daquele tal acordo de liberação comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que tantas vezes já foi dado como morto e enterrado, mas volta e meia sai da cova e aparece novamente na nossa frente, algumas vezes na forma de um fantasma ameaçador e em outras como se fosse um anjo salvador. Pois então, a assombração ou aparição angelical, já tá ele aí outra vez, carecendo de um novo entendimento e pedindo prazo de prosa e pensamento. O caso é que, na semana passada, foi realizada em Buenos Aires, a capital da Argentina, uma reunião de dois dias entre representantes de lá e de cá. E o resultado, divulgado num comunicado oficial, foi que os dois lados confirmaram que já estão retomando a conversação. Sem querer duvidar da seriedade desta nova disposição, e olhando a situação com boa vontade, é da sabedência geral que a parte principal do atoleiro que tava empacando o avançamento do carretão no meio do triero é a cobrança dos países europeus em relação à questão ambiental, né? Pois o que aconteceu foi que o povo lá do outro lado do mar oceano tá achando que, com a mudança dos ares políticos, vai ficar menos difícil pra conversar a respeito disso. O que pode ser uma excelente oportunidade pra acabar com as desconfianças de parte a parte pra chegar, enfim, ao fim desta complicadíssima negociação. E repare o amigo pecuarista que os representantes da Europa saíram tão otimistas da reunião que andaram dizendo em entrevistas pra imprensa em geral que a previsão deles é de que até no meado do ano presente o acordo vai estar assinado, carimbado e sacramentado. Tomara que isso vire verdade mesmo, né? Mas o caso é que a gente aqui não tá sabendo exatamente onde é que eles tão vendo tanta facilidade assim pra arrematar esta prosa e terminar com sucesso esta extraordinariamente longa negociação. Fazendo uma recordação ligeira quando esta conversação foi começada há exatamente 24 anos dos companheiros e companheiras que hoje são fazendeiros muitos eram pouco mais do que adolescentes outros tantos estavam brincando de cavalinho de pau e alguns ainda nem tinham saído dos coelhos. Fazendo uma simplificação ligeira a explicação pra toda esta demora é que não tem jeito de fazer acordo enquanto um dos lados continuar tendo dificuldade de negociar numa condição de igualdade. E se a Europa finalmente saiu dessa posição aí já dá pra começar a acreditar que a discussão tá caminhando pra uma solução, né? Pois é, a 23ª edição da Expo Direto Cotrijal chegou ao fim superando as expectativas dos seus organizadores. O repórter Vinícius Marra conversou com o produtor Neymannica que é o presidente da Cotrijal pra fazer um balanço do evento. Confira. E a Expo Direto 2023 foi considerada aí um sucesso pelos organizadores. Nós estamos aqui com o presidente da Cotrijal, Neymannica. Presidente, um movimento como esse, né? Que a gente viu durante esses dias de feira os produtores, apesar de todos os desafios, né? Muito empenhados em aprender e conhecer novas tecnologias que balanço que o senhor faz da Expo Direto 2023? Olha, primeiro quando se pensou em organizar 2023 a gente fica com ansiedade e com uma expectativa. A ansiedade desapareceu na segunda e a expectativa superou todas elas, porque nós tivemos aí um grande troféu Brasil, tivemos a grande abertura com a representação política nacional, estadual, internacional. Durante a semana, muitos eventos em cima da cadeia produtiva, os expositores com materiais, produtos e promoções muito especiais, debates importantes, encaminhamento ao governo federal sobre a necessidade de recursos, sobre endividamento, sobre a questão das águas também, a subvenção do seguro agrícola. E nós temos que lembrar que esse movimento fantástico aqui está superando todas as expectativas, porque o Brasil vai ter a maior safra da história. Mas nós, no Rio Grande do Sul, pelo quarto ano, três anos com constatação. Então, o Rio Grande do Sul tem que ser olhado. Nós estamos aí trabalhando forte para o governo entender que tem que dar um socorro ao Rio Grande do Sul, alongamento de dívidas, juros subsidiados, para botar equacional passivo do produtor. Então, esse é o papel da Expo Direto. Já deu eco em Brasília. O ministro anunciou a liberação de mais de um bilhão de reais para investimento custeio, já em cima da mobilização que fizemos aqui na Expo Direto. O Terra Viva, DBL, na TV, faz uma rápida parada e volta em seguida. Aguarde. Estamos de volta e começando a segunda pernada das três que foram combinadas para esta jornada. A gente pede agora a atenção da companheirada para a apresentação do quadro Pecuária em Alta, que é uma produção da Alta Genética do Brasil. Confira. A primeira comercialização in vitro de embriões bovinos no Brasil completa 23 anos. Dos anos 2000 para cá, a produção e comercialização dessa tecnologia sofreu grandes transformações, colocando o país em uma importante posição no cenário mundial na transferência de embriões. O último boletim que a IETS publicou sobre a posição do Brasil na produção de embriões tanto em vivo, produzidos em vivo, quanto produzidos em vitro. E a gente vê que o Brasil alcançou posições de destaque nesse quesito de produção de embriões e também de transferência desses embriões. E hoje a gente vê o crescimento do embrião, que é um crescimento de 22% na produção e transferência de embriões no Brasil. O produtor tem investido em diferentes estratégias para obter o melhor progresso dentro da propriedade. Entre elas, está a utilização do embrião. Durante essas mais de duas décadas, o avanço da técnica tem sido utilizada e explicada pelos mais renomados pesquisadores e institutos do país. O crescimento e o desenvolvimento da utilização do embrião, dessa tecnologia a campo, ela não aconteceu de forma linear. A Sociedade Brasileira de Tecnologia Embrionar gosta de dividir esse período em ciclos. E um artigo muito interessante publicado pelo João Henrique, da Embrapa, de Brasília, ele caracteriza esses três ciclos. Então, o primeiro ciclo, ele acontece aí a partir do momento que nós temos a primeira transferência de embrião produzido por uma empresa comercial. Nessa época, no final dos anos 90, a gente ainda tem uma predominância da produção de embriões em vivo. E essa produção, ela é predominante a partir de faculdades, de institutos de pesquisa. Então, a produção comercial, ela não tinha uma expressividade no mercado brasileiro, nem a campo. Enquanto outros países, principalmente países da Europa, eles já estão bastante à frente nessa produção e comercialização desses embriões, chegando aí no número de 400 mil embriões produzidos. e a maioria deles produzidos em vivo. A partir disso, dez anos depois, nós temos o início do segundo ciclo do mercado de embriões, que é quando a gente observa, então, as Américas, né? Tanto a América Latina quanto a América do Norte, tendo uma expressividade no mercado de produção de embriões. E esses países, eles começam, então, a dominar esse mercado e a dominar, então, os resultados lançados pelos boletins técnicos da IETS. E o Brasil, ele começa, então, a ter uma produção expressiva de embriões in vitro e em dez anos, eles calculam que o Brasil, ele cresceu dez vezes, né? Então, aí tendo um aumento na produção e abrindo mais espaço para a tecnologia chegar até o campo. Dez anos após o início do segundo ciclo, nós temos o terceiro ciclo, que a gente fala que é a consolidação do mercado de embriões aqui no Brasil. O Brasil, aí, se mostra uma potência na produção e na transferência desses embriões, chegando aí até uma produção de embriões in vitro com uma porcentagem maior do que os embriões em vivo. E também a gente observa que tanto embriões das raças ebuínas quanto as raças taurinas, elas têm grande expressividade. E é importante a gente lembrar que o uso de sêmen sexado, a viabilidade desse uso do sêmen sexado na produção em vitro de embriões, ela abriu portas, então, para a gente conquistar o mercado de embriões nas raças taurinas leiteiras. Então, com isso, a gente consegue entrar mais ainda no mercado desses embriões e conquistar mais espaço ainda. Com a técnica, o produtor tem a possibilidade de adquirir uma genética de ponta dos maiores criatórios do país que se dedicam há anos a um rigoroso processo de melhoramento genético tanto no corte quanto no leite. Com a FIV, então, com essa possibilidade de uso dessa tecnologia, a gente consegue trabalhar com fazendas que já possuem uma história consistente no melhoramento genético de 30, 40 anos ou mais. A gente consegue pegar essas doadoras provenientes dessas propriedades, trabalhar com elas, fazer embriões desses animais e a gente consegue fornecer esses embriões e, consequentemente, esse trabalho já é realizado para um produtor que ainda não faz um trabalho tão consistente, mas que está iniciando o seu trabalho. Então, esse produtor, ele já começa bem na frente do que aquele produtor que não utiliza ainda o embrião. E os estudos para aprimorar a técnica e aumentar a produção de embriões continuam ainda mais fortes. A confiança dos criadores na utilização da tecnologia colocou o Brasil como o maior produtor de embriões bovinos in vitro do mundo, produzindo cerca de 320 mil unidades por ano, o que representa 50% do mercado mundial, segundo informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Antes, essa tecnologia era restrita às instituições de pesquisa, então, a gente não conseguia disponibilizar isso para o mercado, para o produtor ter acesso. A partir do momento que a gente disponibiliza e o produtor vê que a partir dessa tecnologia que ele usa na sua propriedade, ele consegue colher frutos muito melhores do que ele estava colhendo antes, ele começa a confiar mais nessa tecnologia e começa a demandar mais ainda desse serviço. A qualidade do embrião é um fator fundamental, mas os fatores sanitário e nutricional têm um papel indispensável em todo o processo. O fator embrião de qualidade é um fator extremamente importante, mas a gente também precisa ter os fatores de nutrição de qualidade da nossa receptora, receptora bem preparada, com um protocolo bem feito, receptora bem preparada sanitariamente, com todo o protocolo vacinal em dia, para então que essa receptora esteja apta a receber esse embrião, gestar esse embrião de uma forma saudável e depois da aparição, depois que esse bezerro nasce, a gente tem que entender que o bezerro é o produto. Então, esse bezerro nascido, ele tem que ter aquele cuidado máximo após o nascimento dele. Então, observar esse bezerro, observar a mãe, observar a produção de leite dela, se for necessário, o fornecimento de colostragem. Então, tudo isso tem que ser observado durante, antes da transferência de embrião, que é o preparo da receptora, durante a transferência de embrião. Então, a transferência de embrião tem que ser feita por um técnico já especializado, um técnico que conheça todo o processo e faça da melhor forma possível. Depois da transferência, então, o período de gestação desse animal, todos os cuidados que ela tem que ter, recebendo uma nutrição de qualidade, suplementação, água, tudo isso, que ela possa ter um desenvolvimento gestacional, um desenvolvimento fetal muito bem estabelecido e após o nascimento, então, os cuidados básicos, mas muito bem feitos com o neonato. Então, só depois que esse bezerro está desmamado é que a gente pode realmente falar que ele é um bezerro de qualidade. A Alta acredita e investe nessa ferramenta. O Alta Embrio é o programa ideal para você que busca agregar valor no rebanho e aumentar a lucratividade sem precisar investir na compra de doadoras de alto valor. Os embriões da Alta são produzidos usando a tecnologia Direct Transfer por meio da aspiração de doadoras de alto valor genético acasaladas com grandes reprodutores da bateria alta. ou seja, o Alta Embrio foca nas características genéticas de mais impacto dentro da atividade de pecuária. Continue muito bem informado sobre o mundo da pecuária seguindo a Alta nas redes sociais arroba Alta Brasil oficial. E veja a seguir. A fronteira comercial da China ainda está fechada para a carne bovina nacional mas o trabalhador brasileiro acabou de receber o salário e tendo ainda uns dinheiros na algebeira está ajudando a empurrar a nossa praça boiadeira na subida da ribanceira. Terra Viva DBO na TV volta já. Aguarde. Numa hora tirana qualquer falação engana e distrai o sentido até do fazendeiro mais curtido nas artes do comércio boiadeiro. E para não deixar ninguém desassistido nesse momento o Terra Viva DBO na TV faz aqui o esclarecimento do preço verdadeiro que está sendo falado para o boi gordo no mercado. Pois o caso que tem para ser contado é que o tempo continua com seu procedimento costumeiro de querer ser mais ligeiro do que o cavalo rei dos parelheiros o março vai avançando no calendário mas o nosso mercado pecuário ainda está patinando no país inteiro. Nem seria carecido falar de novo mas isso tudo está sendo acontecido porque a China está demorando demais para tomar a decisão de reabrir a sua fronteira comercial para a carne bovina brasileira o que eles já poderiam ter feito desde a semana passada porque não tem mais nenhuma razão para segurar esta porteira fechada. Parece até que é coisa pensada assim para atazanar a paciência dos companheiros fazendeiros brasileiros porque as autoridades sanitárias lá do gigante oriental tem perfeita sabedência de que a falsa vaca louca como foi o caso registrado no Pará não representa nenhum risco para a saúde dos rebanhos nem das pessoas conforme já está cientificamente comprovado e devidamente atestado pela OMSA a Organização Mundial de Saúde Animal Mas o governo chinês como ele já fez mais do que uma vez em ocasiões passadas está sendo de novo mais teimoso do que burro baldoso A questão então é que depois de 19 dias corridos de suspensão da exportação o gado criado e abatido de acordo com o figurino exigido pelo freguês estrangeiro está sem cotação no mercado A explicação é que por seu lado o dono do frigorífico não está querendo comprar porque ninguém tem nem previsão de quando nem em que condição os embarques vão ser retomados E o amigo pecuarista que tem esse tipo de animal na propriedade também não ia ser besta de fazer a negociação dessa boiada agora nesta hora de grandes dificuldades e de forte pressão baixista De qualquer maneira o nosso setor pecuário não está completamente parado porque o mês ainda está na sua metade abrindeira e o trabalhador brasileiro que acabou de receber o pagamento do salário ainda tem alguns dinheiros na algibeira para o contentamento do açougueiro que está feliz com o bom movimento no seu estabelecimento Também por conta disso no mercado de carne com osso no atacado o caso foi de aumento com a carcaça casada de macho inteiro subindo para R$ 17,04 o quilo ou 4,9% a mais do que na segunda-feira passada Já no comércio atacadista do produto desossado aqui na Praça Paulista o valor médio dos cortes negociados levou um tombo de 0,4% isso nos últimos sete dias contados de quinta-feira passada para trás No mesmo período considerado o varejo andou em rumos desencontrados com aumentos de 0,3% no Paraná de 0,2% nas Minas Gerais e de 0,1% no Rio de Janeiro enquanto São Paulo foi para o lado contrário e registrou uma queda sentida de 1,4% No balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em nove das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro sendo que desta vez a rouba subiu em seis dessas praças e caiu só em três A lista das arribadas foi encabeçada pelo Noroeste do Paraná onde a alta foi geral com o boi indo para R$ 273 e a vaca para R$ 243,50 a prazo livre do Fundo Rural Em Dourados no estado de Mato Grosso do Sul a fêmea avançou para R$ 244,50 No norte das Minas Gerais o boi foi para R$ 243,50 e a vaca para R$ 234,50 No Triângulo Mineiro o macho aumentou para R$ 256,00 Nas Alagoas o boi melhorou para R$ 285,50 e a vaca para R$ 273,00 Em Marabá no Pará o macho pulou para R$ 229,50 Mas em Redenção a fêmea caiu para R$ 210,00 No oeste do Maranhão a vaca piorou para R$ 207,00 E no sul do Goiás a fêmea desceu para R$ 244,50 A verdadeira serventia dessas modernagens foi de criar engrenagens para pôr meu coração debaixo de uma prisão e a minha alma antes regateira e hoje apartada da antiga calma só padece Se eu tivesse alguém a quem apelar ou algum anjo para quem rezar que eu soubesse que fosse mesmo me ajudar eu faria uma prece para pedir que ele me tirasse daqui agora e me levasse embora para qualquer lugar onde eu pudesse deixar de ser um vassalo humilhado que vale menos do que um cavalo Depois de encher mais de um caderno e meio com essas prozinhas compostas para resgatar e valorizar a nossa cultura sertaneja eu ajuntei tudo organizei por assunto mandei por uns desenhos bonitos junto e publiquei mais um livro de poesias campeiras o versinhos de caipira interou os quatro o quarto da minha lida versejadeira que está aparecendo aí na fotografia junto com os três primeiros da série Não tem nas livrarias e para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira para recitar aí numa roda boiadeira ou para dar de presente para alguém que também tenha o mesmo gosto que a gente o companheiro e a companheira podem ligar diretamente para mim no meu telefone particular que é o 11 98 224 1807 repetindo 11 98 224 1807 ou mandar um e-mail para sitnemasco arroba uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no facebook e pondo termo em mais esta empreitada a gente pega a estrada de volta para os ermus do sertão agradecendo a atenção que a nós foi dispensada e deixando combinada a volta do Terra Viva de Biola TV para amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite um abraço para todo mundo e até lá então e aí Legenda Adriana Zanotto